A VEGETAÇÃO Você sabia que a vegetação ao redor dos mananciais colabora diretamente com a qualidade da água? Pensando nisso, a Sabesp já reflorestou quase 1.200 hectares no entorno das represas Paiva Castro, Jaguari Jacareí, Cachoeira e Atipainha, que fazem parte do sistema Cantareira. Essa área equivale a 1.655 campos de futebol. A ação teve início em 2007 e contou com parcerias de ONGs e empresas. De lá para cá, já foram plantadas mais de 1,5 milhão de árvores no Cantareira, que é o maior sistema produtor da região metropolitana de São Paulo. Esse trabalho de reflorestamento no entorno dos mananciais, para a gente é muito importante, porque além de proteger contra assoreamento causado por erosão, por carreamento de material por conta de chuvas, essa área fica protegida contra invasões. Então a gente consegue formar um cinturão de proteção no entorno dos recursos hídricos, que faz com que a água da Sabesp fique com uma qualidade muito melhor antes de ser tratada. Isso é um benefício muito grande. Tudo isso colabora com a melhoria na qualidade da água. De acordo com dados da CETESB, na década de 2000, o índice da qualidade do sistema Cantareira era bom. Já de 2010 a 2016, o índice passou para ótimo, mesmo com a Sabesp enfrentando a pior seca da história na Grande São Paulo. Com investimento de 2,5 milhões, a Sabesp plantou no primeiro semestre deste ano mais 213 mil mudas de espécies nativas aqui na Represa Cachoeira, que faz parte do sistema Cantareira, que abastece quase 8 milhões de pessoas. Com o plantio, a Sabesp ampliou a cobertura vegetal no sistema Cantareira de 44% para 62% nos últimos 10 anos. Estamos disponibilizando 880 hectares de áreas para plantio. E estamos em busca de novas parcerias de empresas que queiram participar com a gente desse abraço verde no entorno dos mananciais. E o trabalho não para por aí. Em setembro, nós vamos plantar mais 53 mil mudas e nos próximos anos, mais 250 mil, chegando a quase 2 milhões de árvores no Cantareira. Música